Música A Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Alerje vai analisar com o Ministério Público do Trabalho uma forma de proteger os empregos dos trabalhadores da Companhia de Transporte Sob Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Trilhos Para isso, um grupo de trabalho foi criado na audiência pública desta quinta-feira com o objetivo de pensar e organizar ações concretas na defesa dos trabalhadores De acordo com a presidente da comissão, deputada Mônica Francisco esse processo de demissão coletiva da Rio Trilhos gera perda de memória técnica e afeta diretamente a sociedade, além da capacidade fiscalizatória da empresa A proteção desses empregos não se justifica só, estrito o senso pela questão individual dos trabalhos, dos postos de trabalho que são, repito, memória técnica, que tem uma larga experiência técnica e que acabam impactando, quer dizer, a gente só aqui já viu pontos muito sensíveis perda de empregos, perda de memória técnica impacto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras dito aqui pelo deputado Dionísio que moram mais distantes da capital, que vêm da Baixada Fulminense que vêm de áreas distantes e que perdem também os seus postos de trabalho porque não se consegue garantir a efetividade dos transportes e os valores também das passagens O responsável da AG Transp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes também destacou a importância da Rio Trilhos para o Rio de Janeiro especialmente com seu corpo técnico especializado que presta um suporte colaborativo e fundamental para a AG Transp Alguns desses servidores são disponibilizados para a gente em modelo parcial para nos dar suporte e a fiscalização Os gestores de fiscalização que ficam dentro do centro de monitoramento das concessionárias lá nos 6CC acompanhando as operações de metrô e de barcas para fazer a fiscalização via monitoramento de câmeras e os monitores que vão a campo conferir justamente a qualidade e execução dos serviços dos dois serviços aqui prestados dentro do Estado e subsidiam os estudos e pareceres técnicos que a gente elabora dentro da Agência Reguladora O representante do Ministério Público do Trabalho falou sobre as interpretações legais que existem em torno das demissões coletivas e informou que já há uma denúncia em andamento no MP para atender essa demanda Essa denúncia, ela gerou uma notícia de fato Segundo foi informado, já houve um peticionamento dirigido a ele talvez tenha sido do sindicato, eu não sei solicitando uma audiência e automaticamente foi para ele para a deliberação Então eu me comprometo aqui perante essa comissão a entrar em contato com o doutor Marco Antônio da Costa Prato pedir uma atenção especial a esse caso que ele consiga ouvir os interessados do sindicato e que nós possamos, como sempre, tentamos fazer isso auxiliar na resolução dessa demanda Acho que é legítimo que se renove quadros É legítimo que se garanta cada vez mais a melhoria das empresas públicas Mas o que está acontecendo aqui não é isso A gente não quer que aconteça a indignidade que vem sendo alvo os trabalhadores e trabalhadoras Então acho que esse grupo de trabalho vai ser muito frutuoso e a gente vai conseguir encaminhar ações muito concretas Acho que o relatório da CPI vai ser fundamental para nortear também esse trabalho e que a gente consiga avançar com esses encaminhamentos e garantir a manutenção dos empregos a dignidade dos trabalhadores e uma empresa que trabalhe, que funcione